Fala São Paulo Faz barulho quem tá feliz aí E não deixa nada você me atender Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei bem sair do seu celular E pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhe a sua linda Retorna a minha linda, a sua linda Amor, a minha linda Amor, o que que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor e o seu dever Eu nunca mais vou te Só quem tá feliz do seu dever Faz barulho quem tá feliz aí É o Enaqueiro E não deixa nada você me atender Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular E pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Oh, retorna a minha linda Eu quero ouvir vocês aí Alô, atende o seu amor e o seu dever Eu nunca mais vou te Bota a mão pra cima e grita Ei, ei, ei Atende o telefone por favor O que que custa você me dizer Me dizer Oh, São Paulo de Ferreira Aaaaaaah Aaaaaaah